Que bom que você está assistindo a Boas Novas, esse é o Atletas no Ar, um programa da Rede Boas Novas, em parceria com os Atletas de Cristo. Eu sou Fábio Marques, mais uma vez estou aqui, eu e vocês juntinhos para mais 5, 10 minutinhos de notícias do esporte. Bom, eu quero lembrar você que você pode e deve mandar um e-mail para nós no atletas no ar, arroba boasnovas.tv e assim você pode concorrer aos brindes que nós temos aqui selecionados todos e especialmente para você. Esses brindes também estão à venda lá no site do atletasdecristo.org e você pode comprar todos eles, é um preço muito bom e você assim ajuda a Missão Atletas de Cristo. Por falar em Missão Atletas de Cristo, a Atletas de Cristo estava numa viagem lá pela Ásia, jogando futebol e falando da mensagem de Jesus Cristo. Eu reforço o convite para que você não perca os nossos programas, porque a gente vai falar mais sobre essa viagem e você vai conferir entrevistas exclusivas com ex-atletas de futebol e atletas de Cristo, hoje a Livelton, o Kelly e o Mineiro, autor do gol do título Mundial do São Paulo em 2005. Bom, eu quero começar o programa de hoje mostrando para você o que eu estava devendo de ontem, que é a tabela do Campeonato Brasileiro depois da 23ª rodada. Vou botar na sua tela para você conferir comigo. Está aí. Brasileiro no 2014, depois de 23 rodadas, tem o Cruzeiro na liderança com 49 pontos. São Paulo, Inter e Corinthians fecham o G4, ali uma diferença grande de pontos entre o Cruzeiro e o São Paulo. Grêmio passou o Fluminense, o Atlético Mineiro passou o Fluminense, que agora é o sétimo com 36 pontos. Até ali no esporte, toda essa galera sonhando com a Libertadores, o esporte é o oitavo. O Santos é o nono com 33, o Goiás com a goleada em cima do Palmeiras, passou o Flamengo. O Flamengo tem 30 pontos, é o décimo primeiro. 28 pontos, o Atlético Paranaense, 26, tem o Figueirense, Vitória e Chapecoense com 24, o Botafogo com 23. Mesma quantidade de pontos dessa galera que abre o Z4. Coritiba, Bahia e Criciúma, todos com 23 pontos. O Palmeiras é o Lanterna com 22 pontos. Situação vexatória do Palmeiras, que levou um 6x0 caixa punch. Bom, hoje a gente tem o nosso quadro Atleta por Ele Mesmo. E a gente vai conferir a história de Sebastião Quatrinho, ex-atleta de canoagem brasileira. Um cara sensacional. Confere. Bom, meu nome é Sebastião Quatrinho, eu comecei na canoagem com 5 anos de idade. Eu me mudei para o Brasil, na verdade eu nasci na Argentina. Me mudei para a cidade de Governador Valadares, em Minas Gerais. E comecei a canoagem tinha 13 anos. Então eu comecei já tarde no esporte. E comecei realmente por uma teimosia, né? Porque o rio lá, o rio é um rio que tem muita corredeira, que tem correntes muito fortes. E meus pais sempre me proibiram de chegar perto do rio. Eu já tinha um histórico antecedente de ter quase me afogado 3, 4 vezes em piscinas. Então meus pais tinham um verdadeiro pavor que eu chegasse perto do rio. Então eu vi alguns amigos remando, fazendo canoagem no meio das corredeiras. E decidi tentar também aquilo. O primeiro campeonato que eu participei em Minas Gerais eu ganhei. E a partir disso a coisa foi crescendo naturalmente. Jamais imaginei em chegar a uma final olímpica. O que aconteceu foi que aconteceu muito natural. Mas acho que o momento decisivo da profissionalização foi quando o meu treinador, Carlos Bizeira, o treinador da Seleção Nacional, me chamou para vir treinar em São Paulo, fazer parte da Seleção. Ter chegado a 130 títulos de campeão nacional, 25 títulos de campeão sul-americano, 18 de pan-americano, 11 medalhas em jogos pan-americanos, 18 medalhas em jogos sul-americanos. Eu sou o atleta brasileiro que mais tem medalhas em jogos sul-americanos. Ter participado de quatro jogos olímpicos, como uma modalidade onde o desempenho físico é extenuante. Então, existem modalidades onde o desempenho físico não é, o grau técnico é muito maior do que o desempenho físico. E ter chegado à oitava posição numa Olimpíada, que eu acho que foi o marco histórico na canoagem, que até hoje nenhum brasileiro atingiu. Eu conheci a igreja evangélica bem novo, eu tinha 10, 12 anos, mas sempre foi um relacionamento vai e volta, vai e volta, vai e volta. Consegui realmente me batizar quando eu morava em Piraju, fiz um intensivão, porque eu vivia viajando, não conseguia frequentar a escola dominical como tinha que ser para poder me batizar. E foi nesse momento que as coisas começaram a andar bem melhores na carreira, foi o melhor momento da minha vida, foi quando eu aceitei de verdade a Jesus, foi quando eu fui finalista olímpico, quando eu conheci a Regina e me casei. Foi uma série de coisas maravilhosas que aconteceram na minha vida, justamente ligadas a depois de ter aceitado a Cristo como Salvador. Então essa relação com Deus me ajudou muito a superar um monte de problemas, de estar sozinho, de ter que mudar de cidade, de novos amigos, de conhecer, não conhecer nada, e ter que recomeçar a minha vida. E isso me ajudou muito, eu tive muita tranquilidade, os atletas de Cristo sempre me ajudaram muito. Onde eu ia, eles sempre procuravam, tem essa igreja, tem esse pastor, sempre me direcionavam para onde eu pudesse encontrar uma forma de ser acolhido mais rápido. e me sentir melhor em casa. Eu acho que essa relação com Deus foi fundamental para que eu sobrevivesse tanto tempo na canoagem. A minha carreira foi vitoriosa graças ao trabalho e a força que Deus me deu para continuar trabalhando. Passei inúmeras situações super difíceis, doenças, uma delas em que os médicos disseram que eu não ia voltar a remar. Então eu me apeguei muito a Deus, foi Deus que me ajudou a chegar aonde eu cheguei, a voltar a ser o que eu era, a ter os títulos que eu tinha, depois de ter perdido tudo. Então entregue a sua vida a Deus, Deus está no comando, Deus sabe o que faz, e se não é o momento agora, Ele vai te dar tudo de bom e tudo de melhor naquilo que vocês quiserem, ou que desejarem, na hora certa. Está aí a história do Sebastian Quatrin, muito legal mesmo. Bom, quero falar com vocês sobre o vôlei. A gente acabou não comentando ontem, não deu tempo, mas o Brasil perdeu a final do Mundial de Vôlei masculino, perdeu para a Polônia 3x7x1. Já tinha perdido para a Polônia na terceira fase por 3x7x2, e a Polônia acabou campeã. A Polônia tinha sido campeã em 1974, pela última vez. Em 2006 eles foram finalistas, perdendo para o Brasil, e aí conquistaram esse título. Tiveram aí o Marius Vlasli, eleito o melhor jogador da competição. O Brasil, na seleção do campeonato, colocou somente o Lucarelli, foi o melhor ponteiro dessa competição. O Brasil enfrentou a Alemanha, enfrentou a Finlândia, enfrentou Cuba, enfrentou a Rússia, enfrentou o Canadá, enfrentou o Bulgário, enfrentou a China, enfrentou essa galera toda, venceu todo mundo. Mas não conseguiu superar os poloneses, que realmente, verdade seja dita, fizeram um excelente campeonato. Verdade também é dita que o Brasil fez uma excelente competição. O Bernardinho montou uma nova geração. Claro, você não consegue ter mais o brilho que outras gerações tiveram. Inclusive, é tema do texto do meu blog hoje. Entra lá no site da Boas Novas, que o texto do blog está falando exatamente sobre a seleção de vôlei, sobre o Bernardinho. A seleção já não tem aquele brilho que tinha quando tinha a Giba, Nauber e outros jogadores muito bons. Mas tem uma excelente geração e bons jogadores como o Lucarelli, como o Lucão, como esses jogadores, como o próprio Bruninho. E aí você tem o Brasil preparado. Acho que ano que vem a gente tem mais uma competição importante. Vai ser disputada as finais aqui no Brasil. E temos a Olimpíada de 2016, também vai ser aqui no Brasil. O Brasil realmente está pronto. Hoje começa o Mundial Feminino. Às três horas o Brasil vai enfrentar a Bulgária. Amanhã enfrentamos Camarões. E na quinta-feira enfrentamos o Canadá, essa seleção feminina de vôlei. Nosso programa está terminando, rapaz. Que pena. É um lamentável mesmo. Mas não deixe de assistir o nosso programa lá na internet, no YouTube. Também entrar em contato com a gente através do nosso e-mail e acessar o nosso site, o nosso blog. Um grande abraço para você. A gente se vê amanhã, se Deus quiser. A gente se vê amanhã, se vai amanhã, se vai amanhã. Amém. Legenda Adriana Zanotto